Nesses dias eu fui num baile e trombei uma novinha Ela falou que é de um dia que posa na minha Eu falei, então tá, hoje nós vai fechar Ela falou, eu faço tudo que você mandar A novinha é zavada, cê tá no colo do pai Ai, 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 ela cê tá pra caralho Ai, 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 ela cê tá pra caralho Rota de canto com a senha colega Hoje no baile vai ter sacanagem Uma sequência de brito agressivo Senta piranha, senta sem massagem Que jeito o baile tá te observando Como piranha, cara de gracinha Vai contraíro, a porra da xerequinha Vai contraíro, a porra da xerequinha Vai contraíro, a porra da xerequinha Tenta cá pra fuder lança que o menor te deixa forte Tenta cá pra fuder lança que o menor te deixa forte Vai mamar, vai mamar quem tá portando o golpe Vai mamar, vai mamar quem tá portando o golpe Então chama a patricinha, a bandida e a do golpe Pra mamar, pra mamar quem tá portando o golpe Pra mamar, pra mamar quem tá portando o golpe Pra mamar, pra mamar quem tá portando o golpe O pau velho tá verga, esse é o mano DJ Daniel Esse é o DJ Daniel, tipo o galá Mais bolado que o meu braseado é o DJ A, tá ligado? O moleque é o bravo e tá na pista Tem que respeitar